Música 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 Convindos a mais um Senta-te e Joga, eu sou o João Sena comigo está como sempre o Luís Henriques e hoje temos uns convidados muito especiais da banda You Can't Win Charlie Brown Querem dizer os vossos nomes? Eu sou o Afonso, eu sou o Tomás Pronto, e o que é que fazem na banda? Que instrumentos é que tocam? Um pouco de tudo, menos bateria e ele só bateria Não faço mais nada Então vocês completam-se um bocado um ao outro em termos musicais, não? Sim, eu e o Afonso dávamos uma banda Mas não são só vocês Somos seis no total Estou meio distraído, estou a tentar perceber o que é que existe Isto é um jogo musical indie é um bocado diferente daqueles que nós já conhecemos tipo Guitar Hero, já foi-se da vida Como é que chama este jogo? Zero Chama-se Não, este jogo chama-se Loud on Planet X Ah, desculpa Tu podes estar a tocar já, tu tens que ir matando ao Beat Ah, mesmo Se for já é preciso pôr em Easy, tu fizeste em que? Os Normal Pronto, isto é muito difícil Nós somos normais Vocês conhecem alguma destas bandas, por acaso? Ah, os Mets são conhecidos? Os Churches foram o Paredes de Cura Portanto, isto é a vossa vida Estarem a tocar e a matar os extraterrestres com... Não Mas em vez de aliens, os vossos vilões são produtores, certo? Malditos produtores São sacanas Sempre a sacar o nosso dinheiro Tu consegues Afonso vai Não, eu sou Tomás Mas vocês lançaram agora um single chamado Above the Wall Corretíssimo Corretíssimo E que tem um videoclipe Algo relacionado com isso Por isso é que nós também escolhemos este jogo Quem é que criou aquilo de raiz? Foi eu Inspiraste em algum jogo retro em particular? A falarmos de vários Streets of Raids Na cena da mecânica de side-scrolling Exatamente Fiche-fiche era fazer um jogo daquilo Pois é E as pessoas era tipo um videoclipo interativo Então o Afonso é programador, certo? Vocês complementam-se, correto? Complementamos, mas nesse respeito Por acaso não se complementa Um bocado zero eu Mas tu jogas regularmente ou não? Menos do que aquele rapaz que está ali ao lado Hoje em dia os jogos são muito agrandes Eu não tenho tempo de acabar a porcaria dos jogos Lembro-me de assim um último jogo Que eu curtia muito há uns tempos Foi o Bioshock O último porque era curtinho Então a pontuação não é baseada No quanto os monstros tu matas Mas sim No ritmo? Quando tu rocas o som Ele não estava a rocar muito Não estámos a rocar E coisas antigas? O que é que foram as vossas consolas de infância? Eu comecei pela Mega Drive Quer dizer, antes disso o Game Boy Sim, Game Boy, Mega Drive, Sega Saturn Este senhor tinha as consolas todas Tive a Playstation 1 a seguir E depois a partida aí foi sempre Playstation Não houve mais nada Mas tu tens PS4 e coisas recentes? Tenho, claro Eu agora acabei a expansão do Witcher Jogo infinito Que nunca acaba Já está Estas obras Não é? E em termos de som? Vocês acham que é importante? Eu gostava de fazer um jogo Então como é que seria a jogabilidade do jogo Do vídeo Do Lost The Maze? Ah, esse Oi? Lost The Maze Como é que chama? Above the Wall Above the Wall O quê? Mas era incrível fazer um jogo Ainda falarmos nisso Que fosse tipo o disco todo Cada nível Cada nível Isso era muito fixe Isso era muito original Alguém fez isso? Que eu saiba não A cena é que isto envolve mais pessoas além de nós E depois quando és uma banda que não tem dinheiro para nada É complicado Se tiver aí algum programador a ver o programa Exato Queira fazer uma borla Queira criar aí um jogo Coisas oferecidas estamos sempre a favor Claro, acho que toda a gente, não é? Coffin Dodgers Um jogo para PS4 Acho que também existe para a Steam É tipo Mario Kart Mas vocês são uns velhotes em... Como é que chama aquilo? Naquelas motozinhas de velhota Isto é aqueles transportes que as pessoas muito gordas dos Estados Unidos usam Adoram usar exatamente Não há assim razão muito específica para termos escolhido isto Mas... Só porque é sobre o futuro, não é? Toda a gente envelhece Mas é divertido Faz-me lembrar, não sei... Toy Story Porquê? Não havia um Toy Story Racing no PC Alguma coisa assim Daqueles que vinham, se calhar, na caixa de cereais Ah... Na garagem dos tempos Isso era um bom Eu recebi o Crazy Taxi É isso, era um grande jogo Fogo! Também recebi o Bionic Era assim que se chamava? Bionicle? Bionicle A calça do Lego Vai ser Lego Eu faço sobragens para o Bionicle Desenho Animado Que agora está a fazer Eu gostaria de receber o EJ EJ? Epá! Um software incrível Fogo! EJ era muito fixe Tu usavas isso? Era muito fixe, claro que sim Foi o início de tudo Sim, aquilo basicamente tinha uma série de samples E de... De ritmos que encaixavam todos uns com os outros Portanto... Não tinhas tão fácil Era o par de fazer Mas tu achas que era fixe? Era vocês fazerem música ainda em EJ Um concerto, não é? Era um grande concerto O vídeo... O vídeo da Above the Wall vai ter agora uma versão Em... Em 8-bit Sim Ah, que fixe! Fiz! Um jogo que era o... Na Aquatic Space Lembro-me! Eu tinha isso na Amiga Adorava isso Não consegues? Eu jogava isso no main... Aquela cena dos emuladores Ah, é? Quer dizer, compraste legalmente? Legalmente Não, foi bem legal Ah, ok Yeah, change the track Não vamos olhar para quem ganhou Fui eu Não, não Ah, isto é o velhote do Up Por acaso é mesmo Eu é parecido Ele também era um cabote Tu ia ter um DLC no vosso disco Por mais 50 centimos compras umas duas canções Ok Nós não gravámos mais Mas... Afonso, para quando uma tatuagem de uma cruz na parte de trás da tua cabeça? De uma cruz? Ah, como aqui... Olha... A careca já a tenho O que é que vocês acham de voltar a fazer quando forem reformados? Se for qualquer coisa parecida com isto Exato Eu já pensei muito nisso Que o meu avô reformou-se há pouco tempo E coitado, está em casa sozinho e não tem nada para fazer E eu pensei... E se ele fosse reformado? Eu tinha montes de coisas para fazer Tinha montes de jogos para jogar Exatamente É isso Eu por acaso penso que sempre tenho essa tipo de segurança de Pá, vou ser velho mas vou ter bem consolas, vai ser fixe É isso Um velho louco a jogar coisas que já não interessa a ninguém Temais Temais, não é por nada mas eu acho que ganhei a corrida Yeah Tu ganhaste a corrida há bocado Desforrem agora Ou está ali a morte literalmente Não sei se já repararam Pois eu acho que eles estão fugidos a morte Aliás o nome do jogo é... Coffin Maze 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 Parabéns Parabéns Já tiveram assim altas surpresas aqui Aditivas Em termos de jogo bem bem fixe Sim Acho que não é praticamente tudo bastante mal com as coisas Não sei nem o que é ele Ah mas tu tá... Vocês tão caralho Peraí Vocês como é que fazem essas coisas com o mesmo Qual deles é que eu mato? Espejo-se também o meu personagem Não mas agora a gente sabe que eu sou da esquerda e tu és da direita Vocês vão usar uma cana quando forem velhos Só para o estilo Só para o estilo Ah lá Para que esperar para ser velho Exato Se eu só para o estilo sairmos daqui uns 4 Eu vou ser um campeão Vocês são o mesmo portanto eu... Estava a dizer que todos os negros são iguais? Neste caso Neste caso são bastante iguais São bastante parecidos Ok eu concordo Next Pronto e agora a derradeira desforra Um de nós Tu contra um de vocês É tenho certeza Algum de vocês tem mal a perder ou não? Eu acho que o Tomás tem Porque ele ganha sempre O único jogo que fica lixado O único jogo que perdi é Era no FIFA ou no PES Ou whatever Eu pagava para ver o filme de adaptação de cinema disto Mega lento Com o Morgan Freeman a fazer deste Racista A morte também pode ser o Morgan Freeman E os outros todos Os outros todos podia ser o Eddie Murphy mascarado Exato E sabem que banda é que pode fazer a banda sonora? Os Maze above us Não me lembro do nome Sim Eu estava pensando no Legendary Tiger Man E vocês ganharam Portanto saem daqui com muita dignidade Para mim ser melhores jogadores do que nós Querem referenciar alguma coisa importante Que vão estar a realizar em breve Vai sair um disco Vai sair um disco no dia 7 de outubro Quem o comprar em pré-venda Tem direito a um bilhete para ir ao Lux no dia 13 de outubro O que é que vai acontecer no Lux nesse dia? Um concerto? De quem? Nossa Que twist Obrigado por terem vindo cá jogar Foi fixe Pronto até a próxima Tchau pessoal Adeus Sempre que nos quiserem convidar Sem filmar Exato Exato